Lá dentro, olha a situação dessa loja lá dentro, Varela. Oi Varela, agora sim, agora sim, nós voltamos a falar aqui da liberdade. As lojas, nós mostramos algumas lojas arrombadas durante a madrugada e essa daqui foi a pior situação que a gente encontrou até agora, Varela. Veja só como ficou essa loja completamente depenada, como a gente costuma falar, né? Eles levaram tudo, todo o mostruário da loja, peças pequenas, peças grandes. A gente nota que o que ficou mesmo foi geladeira e freezer ali atrás, porque o resto que eles puderam levar, eles levaram. Tem alguns equipamentos, a gente vê algumas coisas aqui, ó, de mostruário, né? Isso aqui de madeira que eles devem ter arrancado e prejudicaram, inclusive, o sistema da loja por conta disso, porque puxaram algumas fiações também, muitos lacres utilizados para fechar a embalagem. Aqui a gente vê, assim, manual de coisa, né? Que eles terminaram deixando pelo meio do caminho. Mas o que eles puderam, eles levaram, Varela. De ventiladores, a gente vê ali também uma parte do ventilador. A gente vê também equipamento que faz parte do fogão que tá ali, aquelas grades de fogão. Quer dizer, fizeram uma verdadeira limpa. Mostra ali, ó, já que aquela parte do balcão deve ficar ali celular. Aqueles equipamentos menores também, de eletrônicos ou secadores de cabelo que ficam ali também, aquelas chileiras. Eles levaram tudo, tudo o que puderam. Realmente, as pessoas aqui impressionadas na porta da loja. Vamos mostrar o pessoal aqui também, que para pra ver, ó, todo mundo aqui, os curiosos, pessoas que falam assim, como é que eles conseguiram levar tudo isso. Vendo essa cena é de impressionar como é que eles levaram tudo isso, né? Quem sabe, né, Sérgio? Muita gente. Muita gente para fazer tudo isso, é o que as pessoas da Liberdade aqui falam. Todo mundo, claro, com muito medo ainda, muito insegura. As pessoas, durante a madrugada, como eu já havia falado anteriormente, disseram que foi realmente um pânico aqui na Liberdade. E essa é a situação dessa loja pior que nós encontramos até agora, que realmente não sobrou praticamente nada. Só ficaram mesmo as geladeiras, os freezers, coisas que eles não conseguiram levar. Voltamos com você, Varela. Deixa a imagem lá, porque o Adelso está me dando a informação que até o vaso sanitário dessa loja levaram. Varela, teve loja aí na Liberdade que até vaso sanitário levaram. Pia do sanitário, tudo mais. Lâmpada. Rapaz, que situação. Agora, imaginando, hein, você tem sua sorveteria, né, você tem sua loja de imóveis, você tem loja de tecido, quando, de repente, o cara invade na madrugada, leva tudo, né? Solvete não teria problema, que fazia mais sorvete e resolvia, né? No subúrbio também o bicho pegou, né? Pegou no subúrbio. No subúrbio também. Ontem, por volta das 15 horas, eu recebi a ligação de Feira de Santana, falei com a nossa Cristiane Campos, ela também apurou, e o negócio lá estava feio também. Então, a coisa pegou mesmo de vez, e a gente precisa devolver a ordem pública a essa cidade.